Fala aí pessoal, tudo bem? Anderson faz quase tudo caseiro trazendo mais um vídeo super legal aqui para o canal, tá? Eu estou aqui fazendo os móveis do apartamento da minha cunhada e eu estou aqui cortando as peças das gavetas, tá? E existem alguns tipos de fundo de gaveta e hoje eu estou fazendo aqui aquele fundo rebaixado, tá? Então, assim, quem é do ramo sabe que existem alguns modos diferentes, vamos dizer assim, de se fazer esse rebaixo. Geralmente eu faço ou com a tupia ou com a serra circular, tá? Então o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o rebaixo da gaveta com a serra circular, que particularmente eu acho mais rápido, mais limpo, né? Porque a minha tupia não tem o coletor de pó e a serra circular tem. E então é um método que eu prefiro, tá? Então aqui, deixa eu só mostrar para vocês aqui, para quem não sabe o que é o rebaixo. Aqui, ó. Imagina aqui que essa peça é uma lateral de gaveta, depois eu vou mostrar a peça física para vocês, tá pessoal? O rebaixo da gaveta é justamente esse corte que você faz aqui nela para poder encaixar o fundo, tá? Então vendo ela de frente, ela vai ficar exatamente assim, tá? E como é que você calcula, como é que você regula isso aqui direitinho? As chapas de MDF, tá? As chapas de MDF para fazer fundo de gaveta geralmente tem 6mm, mas não são assim 6mm exatos. Às vezes tem 6.1, 6 vírgula alguma coisa. Nenhuma chapa de MDF vem exatamente na medida dela. Então geralmente a gente faz o rebaixo com 7, 7 ou 8mm, tá? O importante é você fazer o rebaixo numa medida que o fundo não apareça quando você veja a gaveta de lado. Imagina só a situação aqui, ó. Vamos voltar aqui. Imagina que você faz esse rebaixo aqui de 5,5 e o fundo tem 6. Quando você entrar com a chapa do fundo aqui, ele vai estar passando aqui. Então o importante é que ele seja de tal profundidade que você olhando a sua gaveta de lado, o fundo vai estar embutido e você não vai ver, tá? Então, assim, vamos lá, vamos para a matemática. Se a sua gaveta tem x, tá? O espaço que vai sobrar aqui é x menos 7. Por que eu estou fazendo assim? Por que é a forma que eu vou mostrar aqui para vocês na serra circular. Vamos lá? Aqui, ó. Eu comecei a cortar aqui, tá vendo? Já fiz o primeiro corte e dei uma parada aqui. Então o que acontece? Essa minha lateral de gaveta, tá? Ela está com 107mm, que é para ela ficar com 10... Com 100mm, né? No caso, 10cm de corpo físico dentro dela, né? Então o que eu faço aqui, ó. Ela tem 107mm e eu regulo aqui a máquina, aqui, ó. Regulo o batente nos 100mm, tá? Por que que eu regulo nos 100mm? Porque desse jeito aqui, regulando os 100mm na mesa, você vai fazer um corte de tal forma que essa parte aqui, que é a parte efetiva que você vai ter da gaveta, você vai ficar com 100mm. É como se isso aqui fosse... Como se você estivesse cortando uma peça de 100mm. Só que eu vou mostrar aqui para vocês também. Vocês têm que ajustar a profundidade para ela não passar na peça inteira, tá? E aí depois você tira o batente e vai passando a serra aqui, tirando essa parte aqui, tá? Eu vou mostrar isso também, tá? Eu vou fazer aquele corte aí, eu vou pausar o vídeo aqui, tá? Eu vou fazer aquele corte aí e depois eu vou mostrar para vocês como que regula a altura da serra, tá? Eu não vou mexer agora, porque senão pode ficar diferente dessas aqui, tá bom? Então já volta aí, aguenta aí. Vamos lá pessoal, voltei aqui, tá? Ó, fiz o corte já, tá? O que eu vou mostrar para vocês agora? Tirei até a mangueira aqui para ficar mais fácil. Como que você vai regular a profundidade da sua serra circular, no meu caso aqui é a maqueta, né? Eu uso a SP6000. Como que você vai fazer a regulagem? Eu pego uma peça qualquer na mesma medida, no caso aqui eu estou usando aqui MDF de 15. Então, assim, para fazer essa regulagem não precisa nem ser o MDF da medida que você está fazendo. É mais para você ter uma referência. Por quê? Deixa eu posicionar a câmera aqui, peraí. Então vamos lá pessoal, o que você vai fazer aqui, tá? O que eu faço? Eu afrouxo aqui o limitador de profundidade dela e abaixo a lâmina até ela encostar no MDF. Encostou no MDF é o meu ponto zero do rádio. Aí eu venho aqui e prendo o batente. E aí eu vejo aqui, ó, a SP, o ponto zero que ela encosta no MDF, está dando aqui três. Tá vendo? Um, dois e três. E aí você define agora a profundidade do corte que você quer. Se você quer fazer essa profundidade do rasgo aqui na lateral da peça aqui. Se você quer fazer essa entrada aqui, tá vendo? Com dez, com doze, com quinze. Agora é só você regular aqui. Ah, se eu quero com dez, eu venho aqui e boto no treze. E aí quando eu abaixar ela sem o riscador, ela vai fazer a profundidade apenas de dez, tá? Então é assim que você define aqui para ela não atravessar a peça e definir a profundidade do seu rádio. Então, ó pessoal, vou abaixar aqui para vocês me verem, né? Então o que acontece agora? Depois que você fizer o corte aqui, o primeiro rasgo de todas as gavetas que vão ter, que você estiver cortando, né? Que tiverem, que forem da mesma medida, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai trazendo a peça aqui para o lado, para cada vez que a gente passar a serra aqui, a gente vai comendo aqui, ó, essa parte que tem que ser retirada, tá? Essa é uma parte que tem que ser feita com cuidado, porque a peça está solta, né? Então você tem que posicionar. Eu gosto de botar o esquadro aqui na mesa, porque ajuda a manter a perpendicularidade aqui, ajuda a manter o esquadro da peça, para quando a serra passar, não passar torto e não estragar a peça. E aí o que eu faço? Eu passo, esse processo eu faço bem devagar, tá? Eu coloco aqui, posiciono na posição de sua lâmina, vejo se está na posição correta, configo aqui tanto no início quanto no final do movimento, se ela não está saindo, se ela não vai cortar para fora estragando minha peça, e aí eu corto. Depois que eu corto, eu vou, faço o mesmo procedimento, afasto a peça mais um pouquinho, posiciono a serra e vou fazendo até finalizar, tá? Eu vou fazer essa primeira aqui para vocês verem aí, tá? Se quiser, abaixa um pouquinho o volume do áudio aí, porque a máquina faz barulho, ainda tem o barulho do aspirador também. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Aqui pessoal, vou mostrar pra vocês como ficou Eu já finalizei aqui o primeiro corte Vou fazer os outros Olha como é que ficou aqui Rebaixadinho Aqui fica um pouquinho a marca da serra Mas não tem problema Deixa eu pegar aqui uma peça de 6 Aqui ó, quando você colocar o fundo da gaveta Ele vai encaixar aqui, tá vendo? Ó Esse pedaço aqui ficou grande Tá vendo? Ele encaixa aqui O importante é E vai ficar encaixado aqui O importante é quando você olhar aqui pela lateral Tá vendo? Você não vê Você não enxerga O fundo de 6mm Tá? Então você não pode fazer o rasgo de forma que ele fique assim Sobrando, né? Que quando você abrir a gaveta você vai ver Você tem que fazer um rasgo de forma que ele cubra todo o MDF de 6 Então você pode fazer com 6, com 7, com 8mm, com 9 Aí você que define aqui esse rasgo, tá? Eu particularmente acho fácil de fazer Tá? Eu achei que fosse fazer um pouquinho menos de sujeira Mas fez um pouquinho de sujeira Porque quando você corta essas Essas berolinhas muito Na pontinha da serra Ela acaba não direcionando bem Ela acaba não direcionando bem Para o aspirador Aí faz um pouquinho de sujeira Mas faz muito menos sujeira do que uma tupia Tupia cria uma névoa aqui de pó de MDF Que depois você tem que limpar a marcenaria toda Pessoal, então essa foi a dica de hoje, tá? Não sei nem se... Ah, acho que esse vídeo de hoje ficou meio ruim, né? Toda hora acho que eu devo ter cortado minha cabeça umas 500 vezes aí Mas cara, não se importa com isso Se liga no conteúdo, tá? Esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando com o canal Gravo com uma mão Ainda não tenho experiência Mas a minha intenção é realmente passar os conteúdos legais Que vão, vamos dizer assim, facilitar a sua vida Caso você esteja começando na marcenaria De repente você não tem uma tupia, só tem uma serra circular Você consegue fazer rebaixo de gaveta Tá? Ó, só recapitulando aqui, ó Tá vendo como é que fica? Perfeitinho Com a tupia também dá para fazer E você também pode fazer o fundo Aquele fundo quando você abre o rasgo É só você vir com a serra e fazer o rasgo também aqui de 7, tá vendo? Você vai regulando ali a distância Que você tem que deixar, né? É só você ir calculando Vai ajustando o batente da máquina E aí você consegue abrir o rasgo Para poder encaixar o fundo Então dá para fazer isso também Não precisa ter nenhuma máquina especial É só realmente Se você só tiver a sua serra de circular Você consegue fazer com ela, tá? Então é isso aí, pessoal Ó, esqueci mais uma vez de falar no início, tá? Mas dá um like aí no vídeo Se você gostou Se não gostou, dá um dislike Tá? Se der o dislike Escreve aí no comentário Por que você não gostou De repente eu posso melhorar o vídeo Posso trazer algum outro conteúdo Que te interesse, né? De qualquer forma Se inscreve aí no canal, tá? É muito importante que vocês se inscrevam Que vocês deem like Que assistam Para o YouTube divulgar isso Para mais pessoas E mais pessoas Que se interessam Para esse ramo de marcenaria Mesmo sendo robista ou não Possam ter a oportunidade De ver esse vídeo Tá ok? Então, pessoal Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau